A Presidente da Câmara de Tomar inaugurou a tradicional Feira de Santeria ao final da tarde desta sexta-feira, 18 de outubro, junto ao Mercado Municipal da cidade. Anabela Freitas cumprimentou todos os produtores e expositores e fez questão de conversar um pouco com todos, mostrando que os conhece de anos anteriores. A Feira de Santeria mudou de local o ano passado, deixou a Várzea Grande, que está em obras de requalificação, e passou a realizar-se no passadiço na margem direita do rio Nabão. Os expositores dizem que não perderam com a mudança e que os visitantes e compradores são em número semelhante aos de anos anteriores. Antes de percorrer o espaço do Sertama, a comitiva liderada por Anabela Freitas entregou os prémios aos participantes dos trabalhos escolares sobre Santeria. Um momento simbólico que decorreu no edifício da moagem.